Você tem dois tipos de entrega desses conteúdos não lineares, né? Ou talvez até três, né? Você tem um conteúdo individualizado que vai entrar na rede da Terrestre, da Oi, e você tem conteúdos interativos que vão ser distribuídos através do satélite. E terceiro, você tem acesso a esses conteúdos através de autenticação em qualquer rede, porque eles estão disponíveis, vamos dizer, na nuvem. Então, esse é um processo que já começa com a disponibilização de produtos que hoje já estão em oferta, produtos que já estão recebendo uma grande demanda, são o Telecine Play, que se caracteriza pelo serviço, com perdão do acrônimo aqui, de SVOD do Telecine, ou seja, Subscription Video On Demand. O assinante do Telecine tem a possibilidade de acessar individualmente todos os filmes que estão na grade do Telecine naquele momento, além de um conjunto de filmes que não estão na grade do Telecine, se autenticando através da internet como assinante do Telecine na Oi. Esse serviço vai sair nos próximos dois, três meses, para os assinantes da Oi. Como eu avisei ali, nós vamos ter o mesmo tipo de oferta para o Premier, para o PFC, para o Premier, o pay-per-view de futebol na entrada do Campeonato Brasileiro. Vamos ter o mesmo tipo de opção para o combate. Então, o assinante poderá assistir os eventos do combate, onde quer que esteja, em qualquer dispositivo, pela simples autenticação. A loja com o conjunto maior de conteúdos está em desenvolvimento pela Oi e a gente vai comunicar muito brevemente a entrada dessa loja no ar com o maior conjunto de ofertas. Na nossa oferta de IPTV, nós já temos uma oferta que é não linear, porque você tem, se quiser, set-top boxes com disco rígido, onde você grava e você vê o programa a hora que quiser. Ou seja, do ponto de vista da experiência não linear, no IPTV já tem. No caso do satélite, eu acho que uma das inovações que nós vamos trazer é o facto de ter três tipos de set-top boxes. Nós vamos ter uma set-top box que é uma zapper, que é um low-end. Vamos ter uma set-top box que é híbrida, ou seja, se você for cliente fixo e velox, você vai poder se ligar à internet na mesma caixa e você vai poder ter interatividade nessa caixa e isso vai lhe permitir, por exemplo, desfrutar de alguns serviços com satélite, que tipicamente não é possível. E depois você vai ter uma PVR também, ou seja, a possibilidade de poder gravar os seus conteúdos e, obviamente, o preço é diferente, mas diria que nós tentamos criar na nossa oferta de TV uma oferta que cabe no bolso das pessoas, ou seja, não só em termos do que você paga todos os meses, como também quanto é que custa cada set-top box, cada decoder que você tiver.